Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um jogo pela PSN Plus e é mais uma porcaria que vocês estão vendo aí, cara, eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso, de novo, tudo bem, mês passado eles trouxeram Uncharted, depois botaram Player Home, botaram Uncharted, o outro Uncharted, Nintendo Collection, botaram o Journey, que já tinha sido lançado na PSN, pela Plus, né? Ah, pô, não adianta, cara! Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Pronto para a coleta, então vamos coletar. Olha! E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Tchau. Cara, isso aqui é assim, é isso aqui. Tipo assim, a gente aprende, a gente vai, corta o cano. E vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.